Senta na motoca, papai leva você, joga um beijo, fala as vogais pro papai, A, E, I, O, O, O o cachorro late quando faz, levantar a perna pra fazer, põe a língua para fora, pra, abanar o rabo que é pra falar, Atirei o pau no gá Totô, mais o gá Totô, não morreu Cocô, 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 cocô Corre, corre neném, corre neném, corre neném, corre neném, corre, corre Isso, senta na motoca Jogando um beijo Dá tchau, papai Tchau Neném, quem que é o titio? Titio? E o vovô? E a vovó? E o vauau? E o peixe? Cadê seu pé? E a mão? Mão E o vovô? 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 E o vovô?